A CIDADE NO BRASIL Confio minha necessidade Toma e depois Deixa teu coração atuar Ó Jesus, eu conto contigo Eu confio em ti Ó Jesus, em ti estou seguro Eu me entrego a ti Tu disseste Se queres agradar-me Confia em mim Se queres agradar-me mais Confia mais Imensamente mais Confia mais Imensamente mais Confia As almas que confiam em ti Serão recompensadas por ti Sagrado coração de Jesus Eu confio em ti As almas que confiam em ti Serão recompensadas por ti Sagrado coração de Jesus Eu confio em ti Não há confusão que dure pra sempre Eu sei em quem acredito Minha esperança Minha esperança Não será decepcionada Nada Tu disseste Tu disseste Se queres Agradar-me mais Agradar-me mais Confia em mim Se queres Agradar-me mais Confia mais Imensamente mais Confia mais Confia mais Confia mais Imensamente mais Confia As almas que confiam em ti Serão recompensadas por ti Sagrado coração de Jesus Eu confio em ti As almas que confiam em ti Serão recompensadas por ti Sagrado coração de Jesus Eu confio em ti Oh meu Jesus Em ti confio Somente em ti Meu Jesus Eu bruxo A CIDADE NO BRASIL